Boa tarde e hoje um dia muito especial 1h34 aqui em São José do Rio Preto que faz aniversário então hoje parabéns para o povo rio pretense né e também hoje quero aproveitar mandar um abraço lá para Araçatuba a minha amiga Elisângela Rodrigues para ela e para toda a família e também para Dona Ana Cândida minha sogra a sogra falou que se eu não mandar esse abraço não assistir mais o gênio na televisão então vocês sabem como é que é o negócio lá em casa e lá quem em casa é quem manda é a mulher mesmo vocês sabem disso né bom gente hoje nós vamos tratar de coisas boas do último bloco o prefeito Edinho Araújo está aqui vai falar um pouquinho sobre os planos para Rio Preto e nós vamos começar claro eu tenho a bola azul gente tem a bola preta né então eu vou jogar uma bola azul hoje faz favor aqui a bola azul para quem que é a bola azul hoje gente é muito fácil ó um beijão para nossa Rio Preto bola azul para a cidade para esse povo maravilhoso esse povo trabalhador bola azul para nós aí tá bom e claro nós não podemos perder o nosso ritmo e nós vamos hoje tratar de golpes infelizmente os golpes não para gente na internet todo cuidado inclusive para você que tem o hábito não só de comprar como também de vender pela internet é que tem bandidos se utilizando dos sites de compra e venda para aplicar golpes roda para gente a matéria vamos dar uma olhada Leonardo é fotógrafo profissional estava vendendo equipamento para comprar um melhor ele anunciou os produtos no site de compra e venda enviou material para o comprador mas até hoje não recebeu dinheiro aí a hora que a mercadoria chegou lá em Guarulhos foram entregar na casa dele não tinha ninguém eu liguei no correio para tentar cancelar não consegui e o rapaz foi buscar no correio a mercadoria aí eu não tive retorno de dinheiro nada ele chegou a procurar o site mas não obteve nenhum respaldo eles falou que entrar em contato comigo de novo só falou que eu tinha caído num golpe que ia entrar em contato comigo de novo e até agora estou esperando além dele outros fotógrafos em rio preto também foram vítimas do mesmo golpe os bandidos aproveitam a credibilidade dos sites e a boa vontade de quem está vendendo os produtos para cometer o crime segundo este delegado esse tipo de situação é comum e o consumidor precisa ficar atento na hora de utilizar esses sites pegar o maior número de informações possíveis entrar para ver as informações a respeito que nas próprias redes sociais tem comentários de pessoas já comprei nesse site fui lesado já comprei através desse site tive problemas a recomendação para quem cair num golpe como este é procurar a delegacia às vezes as pessoas deixam de registrar por achar que não compensa compensa assim mesmo que você não consiga de imediato a recuperação daquilo que você perdeu mas é uma forma de deixar registrado para evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe bom gente é fácil vocês já ouviram aquele apelido 71 olha o que quer dizer um 71 no código penal obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento reclusão de 1 a 5 anos esse é o famoso 71 agora veja bem eu já tinha visto o pessoal consumidor ser lesado né a gente tá acostumado infelizmente agora tô invertendo agora quem tá vendendo também está sendo lesado então os golpistas estão dos dois lados gente a coisa tá feia mas eu não vou terminar esse bloco sem dar orientações e dicas importantes mas você acha que já viu tudo quem compra e vende tomar golpe imagina aquela pessoa que está desempregada sofrendo com as contas atrasadas e alguém liga o botãozinho da esperança e a hora que termina de ligar descobre que era um golpe olha o que aconteceu na cidade de pacaembu vamos assistir este homem de 34 anos que prefere não mostrar o rosto perdeu 400 reais num golpe ele que está desempregado acreditou numa falsa proposta de emprego para motoristas em uma transportadora minha situação hoje é complicado né eu tô desempregado tem busca do emprego né então assim qualquer pessoa na minha posição cairia hoje porque não era uma facilidade né ele conseguia um articular a situação para você fazer o curso e começar um novo emprego o que chamou a atenção segundo a vítima foi o conhecimento que o criminoso tinha para convencer e não levantar suspeitas exigiu que para ocupar o cargo seria preciso um curso específico para o transporte de carga perigosa foi então que os candidatos depositaram os valores e aí ele pediu para mim efetuar o depósito que ele conseguir faria com que eu conseguiria fazer o curso na próxima semana como esse curso você paga hoje para começar o mês que vem ele adiantava que conseguia fazer na próxima semana eu depositei na confiança você deposita na segunda você começa o curso na terça eu tô aí e a gente já vai já pega a documentação para ir lá buscar o caminhão e começar a trabalhar começar a operação na região aí o esquema foi todo armado por telefone o falso representante da empresa se apresentou como danilo e envolveu uma transportadora conhecida e até a prefeitura em pacembu o golpe começou a fazer vítimas quando um carro de som passou a circular pela cidade fazendo a propaganda das supostas vagas de emprego no áudio segundo testemunhas o locutor que é bastante conhecido aqui em pacembu dizia que os interessados deveriam levar os currículos até o fundo social da prefeitura o que reforçava que a oferta de emprego seria mesmo verdadeira foi assim que o criminoso teve acesso aos dados dos motoristas já o locutor que gravou a propaganda não quis dar entrevista temendo ameaças mas informou que também foi enganado e enviou áudio por whatsapp para diversas pessoas na tentativa de alertar sobre o golpe então eu tô gravando esse áudio porque infelizmente eu me envolvi nisso sem querer e acabou envolvendo muita gente nisso então eu espero que com esse áudio a gente consiga passar para frente aí passa para os grupos dos amigos para ver se a gente consegue evitar novos golpes há relatos de que o golpe foi aplicado em mais duas cidades na nova alta paulista na polícia civil em pacembu três pessoas registraram boletim de ocorrência até agora todas depositaram valores maiores que 300 reais para o golpista segundo o delegado responsável pelas investigações foram identificadas várias contas diferentes que receberam dinheiro tanto a versão das vítimas né a questão das ligações telefônicas também tentar identificar o eventual proprietário da linha e a quebra da sigilo bancário também vai ser muito importante para tentar verificar o que o que aconteceu né toda tudo está sendo purado a vivian está assustada ela disse que o marido trabalha no ramo de transportes e por pouco não caiu no golpe ele está desempregado no momento porque ele trabalha para a usina né então no momento ele procura um curso melhor se aperfeiçoar né então quer dizer se a pessoa vai e paga ele não chegou a fazer graças a deus mas a gente sente pelas pessoas que fizeram né o cara está desempregado e ainda acha um para ferrar mais ainda a vida dele é complicado né bem gente a prefeitura de pacaembu informou por nota que também foi vítima nesse golpe aplicado na cidade a direção da transportadora que teve o nome usado pelos criminosos disse por telefone ter conhecimento sobre a prática do golpe e o setor jurídico já tomou as providências cabíveis bom mas vamos lá vamos pensar o seguinte vocês viram o tamanho do estrago que o tal do danilo aprontou ele prejudicou primeiro trabalhador prejudicou a própria prefeitura pelo fundo solidariedade prejudicou a transportadora e prejudicou o coitado lá do locutor de som teve a imagem envolvida nisso porque eu sei como é que o povo é né povo deve ter dito aí que o coitado lá tinha uma coisa a ver com a história olha o tamanho do estrago que esse meliante esse mandrião para não falar significado de mandrião pessoal já estudou já sabe que é vagabundo o nome é vagabundo mesmo a o que que ele aprontou agora veja bem cabe a nós aqui da hora da verdade nós mostramos a verdade nós mostramos as versões e fazemos as críticas necessárias e também orientamos então veja bem gente tudo bem a nota da prefeitura mas vem cá o prefeitura vocês têm uma estrutura o rapaz ali do som coitado ele não tem de advogado jurídico vocês têm poxa como é que vocês deixam usar o nome da prefeitura isso aí deu todo aquele perfume de que estava tudo certo as pessoas viam a imagem da prefeitura linkada a ligada diretamente ao suposto emprego acreditava o prefeitura de pacaembu pelo amor de deus vocês marcaram muita toca gente isso aí motiva até de indenização e a própria prefeitura pode ser responsabilizada o problema é que agora todo mundo quer tirar o seu da reta né todo mundo é joão sem braço agora ó ninguém tem nada com isso essa é a grande verdade bom dica muito importante gente para esse tipo de caso exija contrato não faça depósito sem contrato porque com o contrato você consegue checar as informações tá bom e para rematar o seguinte polícia civil é só vocês quererem obrigado doutor que deu as dicas importantes mas polícia civil vão pegar a conta do rapaz vamos investigar que consegue colocar esse rapaz na gaiola tem jeito sim gente conta bancária tá lá vão quebrar o sigilo bancário tem cpf tem rg tem endereço vamos atrás vamos pegar e vamos em gaiola vamos para o intervalo gente uma e quarenta e seis estamos de volta e continuando o assunto anunciar tem que ver aonde você capta esse anúncio por isso que eu digo nós aqui no sbt tomamos todo esse cuidado anunciar na hora da verdade é sinônimo de prestígio e credibilidade com o consumidor e para falar de coisa boa o carnaval de ofertas olha também março e mês de festa e folia lá na tonela e não parou ainda não viu gente olha os preços imbatíveis que eles estão fazendo olha pneu aro 13 a partir de 119 90 já o aro 14 a partir de 179 90 e o aro 15 a partir de 199 90 e tem ainda o aro 16 da goodyear olha a marca em por 269 90 e para amortecedor o par de amortecedor remanufaturado a partir de 99 90 e a oferta que eu mais gosto da gente o kit de revisão troca de correia mais tensor mais troca de óleo a partir de 299 isso para os carros nacionais e tudo em 10 vezes sem juros no cartão a tonela está aqui em rio preto na avenida nossa senhora da paz 2341 e o 0800 é muito fácil 0800 500 300 obrigado pessoal da tonela bem e hoje né no aniversário da nossa linda rio preto vamos falar um pouquinho sobre os personagens de rio preto roda aí com o pessoal de casa uma mistura de cidade do interior com encantos e sossego e com um movimento que chega a se comparar ao de uma metrópole assim é são josé do rio preto município do noroeste paulista que comemora 167 anos a cidade coleciona títulos está entre os dez melhores lugares para se viver no estado de são paulo tem uma economia desenvolvida saúde e educação de ponta paisagens lindas clima quente e um ar bastante acolhedor como muitos dizem por aí uma terra cheia de oportunidades rio preto é uma cidade do interior sim mas não tem absolutamente nada de pequena afinal de contas são mais de 450 mil habitantes e o desenvolvimento da cidade se cruza com as histórias dos moradores para comemorar o aniversário de rio preto nós vamos contar pra vocês algumas dessas histórias de pessoas que criaram laços com a cidade e também verdadeiras raízes por aqui a começar a trajetória dessa mulher que ficou longe de rio preto durante 20 anos e hoje realizou o sonho de voltar para a terra natal meu nome é maísa vieira prônio eu sou fisioterapeuta e eu fui para são paulo para ficar três quatro anos e eu voltei porque eu amo o sonho do preto é minha cidade natal a vida levou a maísa para a capital do estado e anos depois essa rio pretense voltou a olhar ea sentir a represa aqui as lembranças vem naturalmente memórias de momentos marcantes e da infância que deixou tanta saudade me passa um filme na minha cabeça é a represa foi o local onde os meus pais me trouxeram quando criança para brincar e aí na adolescência eu vim jogar vôlei no nataloni com os amigos e as caminhadas as corridas então assim eu posso dizer que a represa é o meu lugar ao mundo rio preto também é conhecida pela educação de qualidade e foi isso que trouxe a nossa outra personagem para cá eu me chamo idalice carvalho figueiredo eu na realidade eu não tenho exatamente de um lugar onde eu vi que eu fui meio nômade morei diversos lugares e acabei aportando em rio preto já são 49 anos morando aqui tudo começou no instituto de biociências letras e ciências exatas que hoje faz parte da unesp a formação foi em matemática desde que colocou os pés em rio preto aí dali se nunca mais saiu da faculdade o lugar onde se eu preciso eu tenho uma biblioteca eu tenho um campo de trabalho muito bom a cidade me acolheu muito bem eu consegui informar ser professora é fazer diversos trabalhos tanto sociais como culturais e rio preto para mim é o melhor lugar que existe um lugar que eu quero estudar a hora que eu preciso de um livro é bem por isso foi aqui que ela encontrou na educação o propósito para a vida a idalice dá aulas de matemática e de estatística a razão de ser está relacionada diretamente aos números e o coração tem uma ligação profunda com rio preto é rio preto é aquela cidade que você chega e qualquer que seja objetivo se você tiver um pouco de garra você consegue é aquela cidade que se você tem a parte cultural em vista você vai conseguir se quiser estudar você vai conseguir se precisar de um trabalho mais simples você vai conseguir e o povo é muito acolhido e o preto recebe qualquer pessoa de braços abertos quem foi e decidiu voltar e quem chegou para ficar com um jeitinho particular a cidade parece ser o coração de mãe sempre tem espaço para mais um aqui existe cuidado qualidade de vida e milhares de motivos para amar e hoje são jose do rio preto comemora 167 anos nossa cidade chega nesse patamar sendo reconhecida como das melhores cidades do país para se viver mas o que destaca rio preto mesmo gente vai muito além da economia da saúde do lazer são as pessoas daqui que fazem nossa cidade ser o que é hoje e hoje eu trago aqui uma visita muito especial o prefeito de são jose do rio preto edinho araúro prefeito obrigado por nos atender nesse pedido prefeito hoje é requisitado para vários eventos e nada melhor do que quem governa quem foi escolhido por deus e pelo povo para governar essa cidade para falar um pouquinho para nós prefeito e ao invés de falarmos de coisas ruins de problemas queremos ouvir do senhor quais são os planos de investimentos para nossa rio preto os próximos anos bom inicialmente meus cumprimentos a você gêndor nelas é uma alegria muito grande poder voltar aqui o sbt saudando aqui a direção na pessoa do arredo da mira cumprimentando a todos e um dia de festa né quando nós fazemos aniversário nós gostamos de ser lembrados e quando a cidade de são jose do rio preto faz 167 anos é preciso comemorar a altura da vida desse desenvolvimento porque nós conservamos o espírito pioneiro daqueles que desbravaram são jose do rio preto e a cidade é todo esse conjunto de instituições de pessoas e esta história que nos orgulha e que nos coloca entre as primeiras do brasil ambiente de negócio cidade com boa saúde boa educação é expectativa de vida uma das maiores do brasil agora rio preto muda a cada momento eu que sou prefeito acompanho todos os bairros todas as ruas e a necessidade do poder público também acompanhar o desenvolvimento que o empreendedor proporciona e prestar bons serviços públicos eu digo sempre que é fundamental prefeitura tem mais de 400 imóveis imagina mantê-los em ordem com as pessoas que trabalham dentro com alegria e aquelas pessoas que buscam serviço público realmente que saiam satisfeitos é esse o nosso objetivo manter esse esse estado de de ânimo e esta querência que rio preto tem né autoestima e perguntando para as pessoas você gosta de rio preto a grande maioria quase 100% gosta de rio preto quer continuar vivendo em rio preto sim agora o que que nós temos que fazer da oportunidade oportunidade para as pessoas para os jovens para as crianças é disso que o brasil existe o que que o senhor conta para nós aí de investimento aí para os próximos anos aí no mandato do senhor nós estamos é são vários que eu sei mas algum destaque já tem obras que ela são obras do governo federal mas que nós buscamos colocamos no orçamento da união por exemplo a br 153 inegavelmente é uma das grandes obras primeiro que o brasil inteiro As grandes capitais buscavam, porque eu vivi o Congresso Nacional muitos anos, eu sei que todas as grandes capitais buscavam anel viário, melhoria das rodovias que cortam a cidade. E nós temos a SP310, que é uma belíssima da rodovia, que liga leste a oeste, e que nós queremos agora a terceira faixa entre Mirassol, Rio Preto e Cedral, para melhorá-la, que é a Ocho Luiz. E a BR-153, todos nós sabemos o Gargalo, que representa, e é uma rodovia que é uma das maiores do Brasil, e que corta o Brasil de norte a sul. E aqui, dentro do perímetro urbano, 17 quilômetros, 14 viadutos, 8 passarelas para pedestre. É uma obra histórica, não é, prefeito? É uma obra fundamental. E graças a Deus, Deus tem me colocado na hora certa, no momento certo, quando tinha que colocar recursos em Brasília. Agora acompanhamos aqui, a prefeitura tem uma participação. E estamos começando hoje, está certo? O prefeito tem um espaço bom aí no transporte, porque a ponte Rodolfo Ferroiária, o prefeito Edinho Araújo, na época, deputado, foi um dos padrinhos. E agora a BR, não é, gente? E o anel viário, dá para sair? Como é que está? Então, bom, vamos colocar o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos começando um recape, 200 quilômetros, mais ou menos. Ah, 200 quilômetros é muito ou é pouco? Essa é a pergunta que se faz, para melhorarmos as vias públicas. Você anda pela cidade como eu ando? Há ruas que não comportam mais tapa-moraco. Não dá para tapar. Está certo? O carro vai balançando, você não consegue ouvir um CD, não é certo? Então, nós precisamos melhorar. 200 quilômetros significa 10%. Hoje, Rio Preto tem mais de 2 mil quilômetros de vias pavimentadas. Então, você tem que escolher. Nunca tem recurso para tudo. O que você tem que fazer na vida, no poder público ou na privada? Escolher prioridades. E é isso que nós estamos fazendo. Qual é a prioridade da via pública? Onde passa o ônibus? Esse é o critério, não é, prefeito? As avenidas. É para explicar para o pessoal entender em casa, não é? As avenidas, se pudesse, é claro que qual o prefeito, qual o vereador que não quer realizar todas as obras na cidade. Agora, nós temos que ter essa consciência de que não há recurso para tudo. E o anel viário, a que você se refere? Nós vamos iniciar, estamos com licitação, terminando a licitação, porque é uma via que vai circundar internamente, principalmente os liões. Vai começar ali na altura do São Deocleciano, em conjunto com a BR 153, com as obras da BR, ali a necessidade do viaduto, pouco abaixo, chegando, depois que passa o trevo de talhado. Olha que legal, gente. Que vai ser um outro trevo. Olha aí. A azemonia. Nós vamos mudar o ir e vir das pessoas, Jean. A azemonia, que antes você continuava, depois da Andaló, continuava a azemonia, você morria ali na cerca, na cerca da BR. A azemonia, que já estava cheio de onze e tantas outras avenidas. Então, hoje nós vamos transpô-la com um viaduto, passagem inferior ou passagem superior. E o anel viário é importante, para que nós possamos depois fazer um novo sistema e as pessoas não precisem vir ao centro para se deslocar para um outro bairro. A cidade tem que expandir. Então, e os bairros, como eles foram, os bairros foram aumentando a cidade, mas não há interligação entre os bairros. É isso que nós vamos fazer com o apoio de todos, especialmente da Câmara Municipal. Perfeito. Eu quero agradecer, especialmente registrar aqui um agradecimento. O prefeito criou a Prefeitura Regional Norte. Era um pedido nosso também. Já estava na lei orgânica. Obrigado por ter atendido a população. Então, isso é um jeito de administrar que mostra que a cidade tem que crescer e a administração também tem que ser descentralizada. Perfeito, nós estamos no finalzinho nosso. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de alegria para a população de Rio Preto. Cumprimentar toda a população de Rio Preto, porque essa é a terra de oportunidades, uma cidade empreendedora e nós queremos que ela seja inclusiva, que todos possam vivenciar esse progresso e esse desenvolvimento. Por isso, subscrevemos os 17 objetivos da ONU, para que nós tenhamos uma cidade boa em todos os aspectos, para aqueles que nela vivem, aqui em Rio Preto e aqueles que nos visitam. Felicidades, Rio Preto. Muito obrigado. Deus abençoe, gente. Gente, fique com Deus, a paz de Deus. Obrigado. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.